Seja bem-vindo ao canal Tibolaço, eu sou o Dieguinho Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quinta-feira Como sempre, com muitas informações Chega deixando o dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante Tá chegando pela primeira vez aqui no canal? Já se inscreva, ative o sininho das notificações e sigam meu perfil oficial lá no Instagram Beleza? Bom, galera, temos algumas atualizações importantes pra trazer pra vocês aqui A CBF confirmou hoje a partida entre São Paulo e Vasco da Gama Para o Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani Então você aí, vascaíno, residente em São Paulo, organize-se, tá? O Vasco joga amanhã, o Vasco joga sábado, 9 da noite, em São Januário Com todos os ingressos já esgotados contra o Juventude Domingo tem eleições, vem a pausa pra data FIFA O Vasco volta a atuar no dia 16 contra o São Paulo Lá no Brinco de Ouro, no estádio do Guarani E aí, no sábado, esse jogo é na quarta-feira No sábado, o Vasco joga contra o Atlético Mineiro O jogo de volta da Copa do Brasil Beleza? Então o martelo tá batido Galera aí, quiser se organizar, comprar passagem, viajar, ingresso Fica de olho aí, tá feito o registro Beleza? Queria também trazer outra informação importante Hoje, no STJD, o Vasco foi a julgamento por alguns itens Daquele jogo ainda de ida contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil O João Vitor foi a julgamento, né? Poderia pegar um gancho aí, ficar alguns jogos fora da temporada O João Vitor foi absolvido, tá livre Pra enfrentar o Atlético Mineiro e jogar normalmente aí Pelo Campeonato Brasileiro Não temos problema com isso O Vasco também foi julgado por arremesso de objetos no campo O Vasco foi condenado a pagar uma multa de 3 mil reais E o Vasco também foi julgado por dois outros itens Aqueles adesivos da torcida organizada do Curitiba Que é a maior rival ali do Atlético Paranaense Da Império Infernal Eu acho que é isso o nome da Império Verde Alguma coisa assim Que é o nome da maior organizada lá do Curitiba O Vasco também foi absolvido pela colagem Naqueles adesivos ali no banco de reservas E também o Atlético teria denunciado ali As condições do vestiário do Vasco E o Vasco também foi absolvido Tem um julgamento ainda por acontecer E esse é importante nós termos aí As parabólicas ligadas Que é o incidente envolvendo o... O Sérgio... O Sérgio, ó... O Betinho, segurança do Vasco Dentro desse julgamento que vai acontecer O Betinho pode pegar um gancho aí E o Vasco pode ser condenado A perda de mando de campo, etc Então esse julgamento ainda vai acontecer Então é importante a gente ficar com a parabólica ligada Tá bom? Mas nos quatro julgamentos de hoje O Vasco foi absolvido em dois Pegou uma multa de 3 mil reais em um item E o João Vitor ali tá absolvido Na verdade foram três absolvições E uma condenação de 3 mil reais Até aqui, tranquilo Tô curioso pra ver a decisão final aí Do que tange àquela confusão envolvendo o Betinho Beleza? Caminhando agora pra outro tema É... O Google, né? Começou as suas atividades mais ou menos ali O Google Search em 2004 E nós temos 20 anos aí De que você pode ir lá no Google e fazer suas pesquisas E o levantamento feito pelo Google O Vasco é o sexto clube brasileiro mais buscado Apenas tem outras cinco equipes que foram mais buscadas Do que o Vasco da Gama aí no Google, né? E vamos lembrar que não é só o próprio torcedor que busca o clube, né? O torcedor adversário também busca pra saber alguma notícia Fala por mim Nesses últimos dias eu andei pesquisando muito as notícias do Atlético Mineiro E do Atlético Paranaense Pra saber como é que eles estavam Fiquei olhando de perto a questão dos lesionados ali e tal Então aqui você não pega exatamente só o tamanho das torcidas Mas o grau de relevância e de importância, né? Quanto que os outros times também se interessam Ficou muito similar ao ranking que se coloca de torcida O Vasco foi o sexto colocado Atrás de Flamengo em primeiro Corinthians em segundo Palmeiras em terceiro São Paulo em quarto Em quinto Salvo engano Foi o Grêmio E o Vasco em sexto lugar Beleza? Tá feito o registro aí pra vocês Vamos agora Trazer alguns detalhes importantes Da partida contra o Atlético Paranaense Filipe Coutinho Filipe Coutinho não preocupa Após o término da partida Ele mesmo informou Que não foi lesão nenhuma Foi só um incômodo ali de câmera E aí pra evitar alguma coisa pior Ele mesmo já pediu pra sair Tá tranquilo Vamos ver se o Paiva vai poupar ele pro final de semana Ou se vai dar mais minutos pra ele Lembrando que tem uma pausa importante depois aí Pra data FIFA Mas o Coutinho não preocupa Tá bom? Temos algumas coisas importantes do jogo pra debater Antes de lembrar vocês aí Que a Betfair é patrocinadora mais Do Vascão E a Betfair tá com uma baita promoção Essa aí é interessante Vasco e Juventude se enfrentam no sábado Se o Vasco marcar um golzinho no Juventude Tá pagando 4.0 Para novos usuários Tá bom? Pra quem tem cadastro a mais de 40 dias Você não consegue participar desse super preço Se você tiver no prazo de 40 dias Você pode apostar aí no máximo 10 reais Nessa oferta Beleza? Corre lá Então é uma ótima oportunidade Pra quem não se cadastrou na Betfair E ainda se cadastrar Além de quebra Você também Tá ajudando o Vascão da Gama aí Vamos lembrar que é importante Ser maior de 18 anos E ter responsabilidade É pra você se divertir Se entreter Não é meio de vida Não é pra tu ficar rico É só pra se divertir Beleza? Você pode ganhar Mas pode perder também Betfair Parceira do canal Futebolar Se lembrando que ao se cadastrar Você tem 600 reais Pra fazer apostas grátis São 15 reais disponíveis Durante os 40 primeiros dias No cadastro E você pode participar Nesse super preço Das super cotações Beleza? Betfair Parceira do canal Futebolar Essa promoção tá aqui na descrição do vídeo Pra se cadastrar Vem no link do primeiro comentário Fique que sabe Dito isso galera Vamos agora ouvir o Rafael Paio Ele que é o nosso técnico Gostaria de ouvi-lo falando De qual foi o sentimento dele Após essa derrota Para a equipe do Atlético Mineiro E também Ele vai dar algumas explicações aqui Como por exemplo A opção dele começar com o Léo E manter o João Vitor no banco E também O porquê da entrada Do Alex Teixeira Que é um jogador Que vinha jogando pouco Nos últimos jogos E ontem foi oportunizado de novo Com vocês O Rafael Paio Falando sobre esse tema O sentimento é que o jogo tá vivo Não era o resultado Que a gente veio buscar A gente não veio A gente não veio Pra se defender aqui A gente sabe da força do Atlético Mas Mas a gente também Sabe que É muito difícil Mas Nós Nós saímos com o sentimento De que o jogo tá vivo Em São Januário Nós somos muito fortes Nessa competição Na Copa do Brasil A gente foi muito forte Em todos os jogos E A gente sai com a sensação E Que a gente vai Fazer de tudo pra passar Então Pra mim o jogo tá muito aberto Acho que a gente tem que Convocar a nossa torcida Pra ir pra São Januário Nos ajudar Como sempre ajudou Acreditar Porque o Vasco Tem demonstrado Nos últimos jogos Que Que Consegue reverter Situações Difíceis E A gente vai Vai buscar essa classificação Nós vamos lutar muito lá E Hoje A gente tentou Tentou A gente oscilou no jogo Mas A gente Leva o jogo vivo pra lá A gente tem que ganhar No São Januário E tem que reverter Essa Esse resultado E buscar a classificação Pra final A gente vai lutar Até o final Nós Trocamos as duplas de zagas A nossa dupla de zaga Em alguns jogos A gente Na minha opinião Conseguiu resgatar Acho que eles vinham De bons jogos Essa era uma dúvida Que a gente tinha Cada um com a sua particularidade O Léo Vinha de bons jogos É um zagueiro canhoto Isso faz diferença Você jogar com dois destros Mas eu sempre falei Eu acho que a gente tem Tem três zagueiros ali Que estão numa disputa aberta Pra esse jogo Também era E a gente optou Pelo Maicon E pelo Léo Agora os próximos jogos A gente A gente tem que ver Antes do jogo do Atlético A gente tem dois jogos Importantíssimos O Juventude É uma final pra nós A gente precisa Dar a resposta No Campeonato Brasileiro E temos o jogo De São Paulo Ainda antes do Atlético De novo E a gente tem jogado Num limite De erro mais alto A gente tem tentado Ser mais agressivo A gente tem tentado Jogar Pressionando o adversário Fora de casa No campo deles E a gente sabe Que a gente fica Exposto mais Exposto ao erro Acho que incomodava Muito o torcedor do Vasco Quando a gente ficava Atrás Com os zagueiros Muito próximos Do Léo Jardim E a gente tem tentado Mudar isso E a gente sabe Que é um processo Nesse nível de jogo É muito difícil Fora de casa Marcar da forma Que a gente tentou marcar E eu acho Que isso faz parte Do processo A gente tem que Ir pra frente O erro de um É o erro de todo mundo E a gente vai Jogo a jogo Revendo aí As nossas estratégias Tentando sempre Buscar a vitória Evoluir o Vasco Como um conjunto Como uma equipe Ser uma equipe Mais agressiva E a torcida A torcida tem que ter paciência Com alguns jogadores Mas a gente Mas a gente não vai mudar O que a gente está Pensando em fazer Coletivamente Principalmente De comportamento De tentar criar Uma rotina De agressividade E a gente sabe De novo Que a gente vai estar Exposto Mas vamos seguir em frente O Alex ficou um tempo Fora Ele teve uma lesão Não grave Mas teve Estava se recondicionando Também Mas é um jogador Muito experiente Nesse nível de jogo Faz muita diferença Quando você tem Um cara mais acostumado Então A gente tem testado Várias opções Ali A gente tem tentado Perceber Qual Qual é o melhor caminho Ali A gente perdeu o Adson A gente perdeu o David Dois jogadores importantes E a gente não pode ficar Só remoendo A ausência Desses dois jogadores A gente tem que buscar Soluções Para a gente Para a gente perceber O que vai encaixar melhor Então a gente está testando A gente está trabalhando Alguns jogadores Têm dado Grandes respostas Ali E a gente vai tentar Buscar o melhor Caminho para cada jogo Hoje a gente conseguiu Colocar o Alex Por 15 minutos Mais ou menos Então É mais um jogador experiente Que a gente ganha Lá na frente Ganha nos momentos Que a gente vai precisar Rodar o grupo E é um jogador qualificado A gente está tentando Ter mais jogadores Desse nível Aptos A hora que a gente precisar Bom galera É isso Assim eu vou encerrando Com vocês A nossa Primeira edição do dia Ainda volto No final da noite Com mais uma edição Lembrando que 6 horas Eu estou 6 e meia Mais ou menos Eu estou vivo Lá no Futebolaz Podcast Espero vocês 1, 2, 3 Futebolaz Salve junto Família Qualquer uma média De volta Salve junto Valeu Fui Tchau Tchau